Minha morena Minha morena, deixa de troca, deixa de tempo e vem dançar O teu tempo eu já conheço, cai no balanço e vem dançar Esse dengo é pra maltratar, quem te adora e quem te quer bem É bobagem, é ciúme, é boa, o meu coração não é de mais ninguém É bobagem, é ciúme, é boa, o meu coração não é de mais ninguém Minha morena, deixa de prosa, deixa de tempo e vem dançar O teu dengo eu já conheço, cai no balanço e vem dançar Minha morena, deixa de troca, deixa de tempo e vem dançar O teu tempo eu já conheço, cai no balanço e vem dançar No São João do ano que passou, essa onda toda aconteceu Não chegaste tão dengosa assim, mas no fim da festa quem ganhou fui eu Não chegaste tão dengosa assim, mas no fim da festa quem ganhou fui eu Minha morena, deixa de troca, deixa de tempo e vem dançar O teu dengo eu já conheço, cai no balanço e vem dançar Minha morena, deixa de troca, deixa de tempo e vem dançar O teu dengo eu já conheço, cai no balanço e vem dançar Minha morena, deixa de tempo 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 e vem dançar Obrigado.